Olá, boa noite. Estou vindo aqui para agradecer a cada policial militar que trabalhou nessa operação ininterrupta de resposta ao crime do sapatinho ocorrido em Paraguaçu. Quero aqui homenagear os militares que já no período da manhã, cumprindo aí os planejamentos, já detectaram que o fato estava ocorrendo, o que fez com que a ação já fosse frustrada de início. E agora, depois de 12 horas de rastreamento, de buscas, nós estamos aí com dois autores presos, com celulares e uma réplica apreendida. E ainda te contamos com o apoio do 24º Batalhão, com o apoio da Sexta Brave, com o apoio com os militares do 24º Batalhão e também com o apoio da Polícia Civil. Então fica aqui o nosso agradecimento desse trabalho conjunto e integrado. Lembrando sempre que a Polícia Militar não para e nós vamos estar sempre buscando o cumprimento da nossa missão. Uma boa noite.